Escola João Fernandes de Andrade. Olá, professores! Hoje estamos imensamente felizes com o retorno de vocês na unidade escolar. Sejam bem-vindos! Cada criança nasce com uma preciosa chama. Uma chama interior de vislumbramento e potencial para começar. Esta luz interior ilumina o caminho que se estende adiante, estimulando a curiosidade e mantendo a paixão viva. Mas há momentos em que esta chama é desafiada desde dentro até fora. A chama pode enfraquecer diante à pressão e pode ser afogada por insegurança. As crianças podem chegar a tropeçar, mas nunca estão perdidas. Os professores estarão protegendo estas chamas a qualquer custo, junto a uma família atenta e carinhosa. Serão os professores que permanecerão ao lado de cada criança, tanto nas alegrias como nas tristezas. Esses guardiões da chama podem ajudar e guiar, porque eles compartilham essa chama de aprendizado, que brilha intensa a partir de dentro. Esses professores conhecem o coração da criança e valorizam todo tipo de inteligência. Ajudam cada criança a escalar mais alto e mais longe ao longo do tempo, tomando posse dos desafios, aprendendo a viver e fazendo o melhor. Os professores celebram os triunfos e dão apoio nas tormentas, para manter essa chama que guia tranquila, brilhante e aquecida. Então, é hora de mirar a chama neles, nestes guardiões da chama. Nós os agradecemos por sua paixão e lhes damos grande reconhecimento por seu conhecimento, investigação, ciência e arte. Que lhes permitem serem guardiões da mente e do coração. Para melhorar nossas escolas, nós temos uma escolha. Escutar a voz dos professores. Aquelas vozes tão diversas que protegem a chama interior de cada estudante. Com o dom de saber o que é correto, para manter cada espírito brilhando forte. Então vamos escutar nossos professores. Como imaginamos e modelamos escolas que mantenham todas as chamas acesas. E que permita a toda criança a brilhar. O dom de saber. Legenda Adriana Zanotto